Falala Produção 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 Chukar, amor Mas não se compara Não, não, não E se que eu não estiquei Não, 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 não Dores que eu vivo E tudo que eu fico E tudo que eu fico Chukar, amor Chukar, chukar, jivirão Chukar, chukar, jivirão E eu sei, eu sei Oh, 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 oh E eu sei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só o juz vi, a na frezeve isto derva 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 E eu sou como eu vou E eu sou, e eu sou O juz vi, a na frezeve isto derva O juz vi O juz vi, a na frezeve isto derva 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 O da vila, vasha lena 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 Eu não me lembro, eu não me lembro Amém. 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 Amém.